Nessa história, tá? Eu acho que, assim, é muito bonitinho quando acontece o ataque lá, o ônibus do Fortaleza, os dirigentes falarem, e ai, a gente precisa fazer alguma coisa, e a CBF colocar uma nota oficial, e a gente precisa fazer alguma coisa. Quando, na verdade, quem começa várias vezes essa rivalidade são os clubes. Porque é muito, gente, é muito pequeno um clube não ceder a sala de entrevista coletiva pra outra. E eu nem sei se isso é uma resposta do São Paulo, porque o Palmeiras lá também não cedeu. Mas, independentemente se for uma resposta ou não, é pequeno fazer isso. É muito pequeno. E aí, eu não tô dizendo que as pessoas depois brigam, e tem razão, porque aqui começa. Mas se alguém pode dar exemplo, e deve dar exemplo, são os clubes, são os dirigentes, são os técnicos e são os jogadores. E não fazem questão nenhuma disso. Aí, depois, se posicionar quando o ônibus toma a pedrada, depois que a gente tem acidente, depois que a gente tem um jogador que tá afastado, pra tentar entender o que tá acontecendo e tratar a saúde mental, ah, depois todo mundo se posiciona, depois fica tudo muito bonito. Mas, na hora de ser gentil com o adversário, ninguém quer ser. Não tem condições. Desculpa, é muito pequeno isso. E eu diria mais. Família Palestrina, quando surge... Pesado, hein, Dom Bucarani? Pesado, hein? Bem pesado, mas eu acho que ela falou uma parada, ela usou, fez uma comparação que talvez ela não faria, né? Porque foi uma agressão ao ônibus do Fortaleza, o jogador se machucou muito pesado. Mas eu concordo com o que ela fala, que a briga começa ali a níveis de diretoria. A briga, o vetar, esse tipo de coisa que o Júlio Casares fez, vetar a entrevista do Abel Ferreira, depois do jogo, porque ele ficou bravinho com a Federação Paulista de Futebol, e ficou bravo porque o Abel reclamou, talvez em campo, fazer esse veto, aí depois todo mundo fala que tem que se ajudar, mas na hora de realmente se ajudar, não se ajuda. Achei pesada a comparação. Principalmente no começo. Principalmente ali no começo. Mas depois, quando ela foi falando, eu consegui entender o ponto que ela quis chegar, e realmente eu concordo com a Thaís Espinosa. É muito fácil todo mundo se juntar e querer ser amiguinho quando a desgraça tá lá. Mas com coisas pequenas, né? Como uma coletiva de imprensa, aí não. Aí veta, aí censura, aí quebra também as pernas. Eu concordo 100%. Eu acho que a Thaís ali, ela se expressou por um motivo correto, porque o que o Casares fez foi um absurdo, um absurdo, foi uma censura. Ele não deixou o Abel Ferreira responder. Ele não deixou o profissional do jornalismo trabalhar, o palmeirense, o são paulino, ouvir o que o Abel tinha pra falar. Mas eu acho que a Thaís, ela foi muito além quando ela chega na agressão e tudo começa com os dirigentes e tal. Cara, foi uma agressão, uma violência, um sangue. Eu acho que ela foi... Mas eu entendi, Thaís. Eu entendi. E é muito importante, Thaís, você põe uma grande emissora na televisão. Falar um negócio desse, expor o quão sério foi esse erro do Casares nesse dia bizarro pro futebol brasileiro. Exato. Deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Tamo junto e avante palestra.